Avanço total de Osmar. O Atlético que dá ars, realmente, de... de sigo agressivo. Tomando Flamengo, lá mais rico. Rorul, bonito para Nuno, e saiu o goleiro, Nuno se sentou para o Flamengo. OOOOL! Dois, três, cinco, volta! Vé Roberto? Sensacional, sensacional! Explodiu o Malacanãe! A meu ver, da ter cedo demais! O fato é que Osmar deu uma tremenda bobeira, uma jogada infeliz a dessa do defensor do Atlético Mineiro. Perdeu no meio de campo, o Zico lançou Nunes, Nunes tocou a saída do João Leite, está lá agora, Flamengo 1 a 0 no Maracanã e doidando o Carioca. Uma jogada perfeita do ataque do Flamengo, aproveitando-se exatamente da demora da volta da defesa do Atlético, que não esperava uma contrarresposta tão imediata. Lançamento primoroso do Zico para o Nunes e o Nunes teve categoria para se aproximar do gol e tocar a bola na saída do João Leite. O Atlético começou com duas boas chances, já não resistiu ao primeiro ataque bem coordenado do Flamengo, é um grande jogo. Está lá, Reinaldo, é a complicação e a bola vai para o gol do Atlético. Rezalou na perna do um, tirou o Raul do lance, 1 a 1, 8 gravados do primeiro, dentro do Zé Roberto. Perfeito, Solera, se descreveu muito bem o lance, uma bobeira da defesa do Flamengo, Reinaldo penetrou, a bola bateu em Marinho e tirou totalmente o goleiro Raul da jogada. Está empatado o jogo logo, logo depois que o Flamengo abriu a contagem no Maracanã. Jogão, jogão aqui no Maracanã. É uma partida realmente sensacional, onde tudo pode acontecer. A jogaram o Zé Silagão e marcou uma falta sobre o Tito ali, perto do Conner. Falta a batida por Toninho, vai João Leite, escapou, despeja o Orlando, retoma o Júnior, atenção, tenta direto, bate para a linha. Júnior de novo, olha o tiro, o rasteiro, pra junto, se derrubou. É do Flamengo, a 44 minutos, desde o primeiro tempo da partida. Na primeira conclusão, o Flamengo não se apresentava para o... Você vê a jogada cruzada ali, anda a chegada de Reinaldo e é gol! Com uma perna, bato, o equipado, Zé Roberto. Sensacional, Reinaldo. É o prêmio aquele que está fazendo esforço no bremado. Reinaldo penetrou, apenas com uma perna, marca o gol de empate aqui no Maracanã. E a pouco, Solera, nós elogiavamos o espírito de luta do time do Atlético, que estava se superando, apesar de todas... O Atlético Mineiro, porque era a jogada aí com 80%. Opa, o cidade... O cartão vermelho para o Reinaldo, cartão vermelho para o Reinaldo, pela cativa que ele fez no gramado. Ele ganhou o cartão vermelho. Cartão vermelho para Reinaldo. A 23 minutos de partida no segundo tempo. Logo após um absurdo impedimento marcado pelo senhor Carlos Rosa Marquinhos, contra o ataque do Atlético. O campo está indo em cima do Zé Assis, tumulto generalizado no campo. Bom, Reinaldo fez o seu papel. Expulso, retardou ao extremo a sua saída de campo. Não sei a presença de um contingente policial. Naturalmente, fazendo tudo parte de um esquema de catimba, que no futebol tem que haver. Temos que respeitar que qualquer um, nas condições de visitante, obtendo um 2x2, já desfalcado, com duas substituições, jogando com 10, ele tem que usar da catimba também. Está expulso mesmo, vai fazer o quê? O povão está todo aí. São 159 mil. Eu diria, Soler, é a decisão mais imprevisível de todos. Todas foram realizadas nesse campeonato. Escondido atrás dele, sinalizando que o Cerezo vira à frente. Para não cair muito lá atrás plantado. Lançado o Nunes. Vai Silvestre na marcação. Bate em Silvestre. Volta Nunes a bola. Agora a defesa se recoloca. Nunes dá a pinta por dentro. Bonita por sinal. Chegou para sinal. Que golaço de Nunes! Mas que golaço! Opa, golaço! Isso, Zé Roberto! Sensacional, moleque, né? Sensacional! A galera vibrando aqui! Nunes ganhou uma bola. Foi ali de fundo. Ganhou de Silvestre. Foi lá e bateu o goleiro João Leite quando não tinha ângulo. É o gol que me parece o gol do título, Márcio Guedes! Pode ser, pode ser, mas esse jogo aí tem alternativas incríveis. Eu dizia há pouco, há dois minutos, que o Flamengo dava a impressão de contar com fôlego suficiente, com técnica e tranquilidade até, para chegar a sair daquele 2x2. Saiu 3x2. O Flamengo tem um homem a mais. Acabou, Couto! Acabou, Couto! Já não, já não! Acabou, não, já não! Acabou, garoto! Acabou, garoto! Acabou, não! A galera vibrou aqui. O nego já se abraçava aqui. Não acabou ainda. Ih, o Chicão pegou o título aqui na beirada do gramado. E já levou o vermelho. E já levou o vermelho. E já levou o vermelho. E o Osmar está perto. O fato é o seguinte. É muita gente no gramado, muita gente, muito torcedor. Isso pode até agredir o jogador do Atlético Mineiro. E nós não estamos de acordo com isso aqui no gramado do Maracanã. É uma vergonha o que está acontecendo no Maracanã. O Flamengo é campeão brasileiro, está certo com toda justiça. Mas o que tem de pessoas estranhas no gramado, não está no gibi. Palinha agora expulso também. Quer dizer, daqui a pouco o Atlético não tem jogadores para terminar esse jogo. Nessa altura, expulso o Chicão. Palinha falou qualquer coisa. O Atlético foi expulso também. Aí o Atlético fica reduzido a oito jogadores somente. Três expulsos. Reinaldo, Chicão e Palinha. Agora o fato é que a administração do Maracanã coloca um segurança aqui que não deixa a imprensa descer. Em compensação, a diretoria do Flamengo coloca crianças aqui dentro com a bandeira do Flamengo, camisa do Flamengo. E nós não podemos concordar com isso. Olha o jogo aí correndo já pelos cinquenta minutos e meio no segundo tempo. Pela bola lançada, cumprida. Chegou Raul. Chegou Edna, Pedrinho. Atenção na dividida. Ela vem sobrar largo. No Raul, vai. Alegria imensa junto com a galera do Flamengo. Vamos festejar. É isso aí. O Cotinho abraçado aqui. A Bóspa, Eduardo Mota. Também o Márcio Braga chegando para passar o campeão. O filho do Cotinho, o Cascão. Abraçando aqui o técnico. E lágrimas porque todos nós sabemos que o Cascão é Flamengo.